Bom, num primeiro momento quando a gente discute o processo de pesquisa, o processo científico, a gente tem as dimensões diretas de conhecimento que a gente viu antes. Agora nós vamos partir já para o conhecimento científico e esse tipo de conhecimento ele é delineado por meio de alguns métodos de raciocínio. Então os principais métodos de raciocínio que temos hoje no processo científico é o método dedutivo, o método indutivo, o hipotético dedutivo, o dialético e o fenomenológico. O método dedutivo é caracterizado pelo processo da dedução, ou seja, do geral ao particular. Então é um método de certa maneira um pouco restrito porque a construção desse método é baseado no silogismo filosófico, ou aquela composição de argumento baseado em premissas, em proposições e conclusão. Então, por exemplo, uma estrutura, uma categória desse método é todos os homens são mortais. Então essa é uma lei. Então você assume como uma grande verdade, uma verdade absoluta que todos os homens são mortais. Pedro é homem, logo, Pedro é mortal. Em tese, na verdade, a premissa menor que Pedro é homem não acrescenta muita coisa, porque quando eu disse que todos os homens são mortais, então basta você compreender tanto a premissa menor como a conclusão, de certa maneira já está implícita. Então, principalmente na área de ciências humanas e ciências sociais, é bastante limitado o método dedutivo pela dificuldade de você ter, construir leis que garantam aí a conclusão ou a veracidade dessas leis. O segundo método é o indutivo, é o contrário do método dedutivo. Então você parte do particular ao geral. E esse processo indutivo, ele é muito baseado na observação. Um exemplo, o corvo ou o urubu número 1 é preto, o urubu número 7 é preto, o urubu número tal é preto. Os N urubus que você observou ao longo de muito tempo foram pretos. Logo, se todos os urubus observados são pretos, então os próximos urubus serão pretos. Então você parte da observação e vai à generalização. Então a pesquisa qualitativa, de certa maneira, se utiliza bastante desse método. Nós vamos ver adiante que também esse método é criticado. O método hipotético dedutivo. Como acabei de falar, que o método indutivo é criticado, justamente a grande crítica ao método indutivo surge no método hipotético dedutivo proposto por Karl Potter. Então ele diz, olha, é o seguinte, a observação, você se apoia nas observações e conclui a generalização. Então você obtém a generalização a partir de premissas, a partir de observações que você sequer testou, demonstrou, comprovou. Então não faz sentido você obter uma verdade a partir de uma coisa que sequer foi testada, se é verdade. Você assumiu que, no caso, vamos voltar ao exemplo do urubu é preto. Então você assumiu com uma grande verdade que todo urubu é preto. Por quê? Porque você observou N urubus e falou, olha, todos que observei são pretos, mas você não, o método indutivo não tem por objetivo checar a verificabilidade, a validade ou a verdade dos elementos ou das pequenas premissas que vão construir a generalização. Então, principalmente na área social, ou quando a gente trabalha um pouco o contexto quantitativo da pesquisa, o método hipotético dedutivo, ele facilita você obter o processo de forma científica, sem viesar, sem cair em contradições. Então, basicamente, o método hipotético dedutivo, você analisa o problema, constrói uma hipótese acerca daquele problema e com base nessa hipótese você submete ela a um conjunto de testes e caso você não consiga falsear, caso você não consiga derrubar essa hipótese ou caso você consiga comprovar cientificamente essa hipótese, ou seja, desvestido da tua opinião e do teu viés, você apresenta, você conclui, você encontra uma evidência diferente daquele contexto, daquela situação que você estava visualizando. O método dialético, ele é um método basicamente que se aplica ao processo puramente qualitativo de pesquisa, a dialética originalmente surgiu com Hegel, onde ele colocava que a sociedade e a história, de certa forma, tem um processo dialético em sua trajetória, mas a dialética mais recente é a chamada dialética marxista, a dialética de Hegel era a sobreposição da ideologia sobre a matéria, a dialética de Marx e Engels é que a matéria se sobrepõe à ideia e o conjunto básico do materialismo dialético é que são três os elementos, a junção ou a união dos opostos, qualidade e quantidade e a negação da negação, ou seja, num fato ou num fenômeno ou numa situação, você tem a junção de opostos, pega uma pessoa, um comportamento, a pessoa tem coisas boas e coisas ruins que estão intrinsecamente unidas e são indissolúveis, quase todos os fenômenos ou elementos, de certa maneira, eles se coadunam entre quantidade e qualidade e a negação, a negação da negação é o próprio processo de mudança, então você tem uma situação, um fenômeno que ele é mudo, então você nega a realidade daquele fenômeno, negando a realidade ou a situação anterior, você nega o seu resultado e a negação da negação, você não volta atrás, mas você promove o desenvolvimento. E o último método de raciocínio científico é o método fenomenológico, então também é um método bastante utilizado aí sobre maneira quando se trata de uma pesquisa qualitativa ou até uma pesquisa exploratória, então muitas vezes você fala, olha, eu vou estudar, se descobrir uma espécie diferente, nova de macacos, você vai lá na floresta e simplesmente você vai conviver com o macaco, você vai ver como ele se desloca, o horário que ele acorda, então você vai analisar o comportamento, o fenômeno, mas a priori você não se precaver, você não traça nada porque você sequer tem o conhecimento a priori do que você quer descobrir, você vai conviver com o fenômeno para entender e descrever esse fenômeno. Então são esses os principais métodos de raciocínio que se utiliza na ciência. Legenda Adriana Zanotto